Olha a luta com a bicicleta, olha lá a buita Esse lugarzinho assim que tem esses negocinhos assim ó Essa espuminha, pensa no tanto de peixe que deve ter aí O pior que o pai que anda é lá, ó Isso é malandro Olha isso gente, olha isso, que lindo O corguinho passa por debaixo da montanha Top, 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 top Que lugar é esse? Você tá doido? Olha isso, passa por debaixo da montanha É, pra descer é bom, né? Caraca Na Irlanda, na Irlanda, fala que na Irlanda não tem lugar bonito Só porque não anda, né?